Se você ter a habilidade de conduzir o papo, a interação com o seu cliente, que eu brinco muito, na terapia tem que ter o pá daqui, pá de lá. Pá daqui, pá de lá, Roberto, que papo é esse, Roberto, você está ficando louco? É, pá daqui, pá de lá. Eu gosto muito também de lembrar da escolinha do professor Raimundo, tem aquele personagem, acho que era o Patropi, pá daqui, pá de lá, ou seja, é um personagem muito inteligente. Deveras todos os personagens lá nos trazem muito ensinamento, para quem olha com olhos de ver ensinamento. Então, pá daqui, pá de lá, ou seja, o terapeuta, pá daqui, o cliente, pá de lá. Então, não pode ser um monólogo, de repente, num primeiro momento, eu preciso falar mais, mas eu preciso, quando o cliente destampa falar, eu tenho que ter ouvido de ouvir. É o pá de lá, está trazendo informação. Então, precisa ter esse entendimento.